Regozije-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Isaías 61, 10 O júbilo tem sido sempre uma das características mais significativas do povo de Deus. É um traço de caráter único, com frequência confundido com felicidade. Júbilo e felicidade não são a mesma coisa. Cada um brota de fonte completamente diferente. A felicidade vem do mundo à minha volta. O júbilo se origina direto do espírito do Deus vivo. Philip Keller